Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa tarde de quarta-feira, aconteceu um acidente de trânsito envolvendo três veículos no cruzamento da Avenida Baldam com a Avenida Taquaritinga. Segundo informações dos populares que estavam no local, um quarto veículo seria o causador do acidente. Momento em que ele teria feito com que o veículo Gol, conduzido por Michael Henrique Bonfim, 22 anos, perdesse o controle e viesse a colidir com mais dois veículos que estariam estacionados regularmente. O veículo Gol possuía uma carretinha carregada de areia em sua traseira, o que acabou fazendo com que ele perdesse o controle mais facilmente e teria acertado o veículo Corsa que estaria estacionado e também um veículo Fusca estacionado na via regularmente. O condutor do veículo Gol, o Michael, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com escoriações leves e passa-bem. O local foi isolado até a chegada da perícia. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Música